E o secretário municipal de saúde de Pires do Rio, Assis Silva Filho, pediu a exoneração do cargo. Isso aconteceu depois que ele vacinou contra a Covid-19 a esposa, que não é do grupo prioritário. No vídeo, o secretário chegou a pedir desculpas e disse que vacinou a mulher da vida dele. No pedido de exoneração, o secretário falou que a decisão é irrevogável, irretratável e de cunho pessoal. A prefeita da cidade aceitou o pedido. Antes, a justiça já tinha decidido tirar Assis Silva do cargo por 60 dias. Agora, o Ministério Público de Goiás investiga se o secretário também furou a fila de vacinação.